Olá ARMYs, tudo bem? O Jim deletou oficialmente o hit original de 2021 Super Tuna e o substituiu pela versão atualizada e estendida que foi lançada hoje após muita expectativa. Com um novo videoclipe especial lançado, o Jim deu à luz novos memes para a felicidade dos ARMYs. Parecia que ele pode até ter encontrado inspiração em memes pré-existentes. Ainda assim, o momento que levou o prêmio de casamento foi quando o Jim pediu um interesse amoroso inesperado em casamento. A letra de Super Tuna inclui, por favor, morda minha vara de pescar. Naquele momento, o Atun me pediu, Ryung, por favor, me leve. Ele deu vida a isso ao propor a um Atun com um anzol em vez de um anel. O Atun respondeu positivamente corando e o Jim saiu pulando com ele nos braços. Eles brincaram que um Atun era seu competidor. Quem diria que um peixe seria nosso rival pelo amor e afeição do Jim? Os ARMYs também compararam o interesse amoroso do Jim com o dos interesses amorosos dos outros integrantes do BTS em seus videoclipes. O Jim, certamente, não se conforma com os padrões dos outros. No entanto, alguns traçaram paralelos entre o videoclipe do Jim e do Yongin Auguste Ji, já que ambos continuam cenas de peixes. O Jim pediu anteriormente aos ARMYs para não espalhar em Super Tuna demais. Às vezes, a vida cotidiana pode ser monótona, mas até mesmo o mundano pode ser mágico. É só uma questão de perspectiva e um pouco de imaginação. Desde sua estreia até agora, o Jungkook raramente perdeu uma chance de canalizar sua criança interior. Ele parece encontrar humor e entretenimento em quase tudo quando deixado por conta própria. Não importa se ele está no palco ou apresentando uma transmissão ao vivo, a inspiração pode surgir a qualquer momento. Em seu documentário Solo Steel, o Jungkook dá aos ARMYs uma visão privilegiada de sua vida como uma estrela mundial, enquanto se prepara para o lançamento do seu primeiro álbum Golden, Superman. Suas palhaçadas divertiram os espectadores do documentário, assim como a equipe que estava com ele na época. Embora seu rosto esteja desfocado, é possível ver o homem sorrindo enquanto olha o Jungkook para a câmera e depois de volta para Jungkook. O Jungkook é realmente único. De seus vocais às suas peculiaridades de personalidade, os ARMYs têm muitos motivos para apoiar essa estrela especial. Além de aprimorar seus talentos no palco, o Jungkook também se dedicou à sua boa forma. Ele começou a praticar boxe, se envolveu em vários esportes e vai regularmente à academia. Ele também encontra maneiras criativas de se alterativo durante suas outras atividades. Em seu documentário Solo Jungkook Steel, o Jungkook dá aos ARMYs uma visão privilegiada de sua vida como uma estrela mundial, enquanto se prepara para o lançamento do seu primeiro álbum Golden. Em um clipe do filme lançado recentemente, o Jungkook faz uma série de investidas para fortalecer as coxas antes de seguir para a sua próxima agenda. Preciso queimar calorias sempre que possível, ele diz para a câmera. O Jungkook continua o seu mini treino mesmo quando se aproxima dos integrantes da equipe que o esperam em um elevador. Bom dia! Ele os cumprimenta como se estocadas de bom dia fossem uma ocorrência totalmente comum e cotidiana. O Jungkook para de se lançar quando entra no elevador. Não há espaço, afinal, mas seu treino não para por aí. Ele aplica uma série de uppercuts até sua energia finalmente acabar. Estou exausto, ele diz, encostado na parede do elevador. No sábado, dia 12 de outubro, BTS Island in BC1 revelou os detalhes sobre o próximo evento interativo especial e verse live do Jin. A transmissão ao vivo será realizada em 30 de outubro às 20 horas. Durante o mesmo, espera-se que o artista leia as mensagens dos ARMYs e responda a elas enquanto mantém uma conversa bidirecional. Além da sessão interativa, o artista realizará um concurso de fantasias, o jogo de quebra-cabeça baseado no jogo do Jin. Antes do evento da transmissão ao vivo em 15 de outubro, os fãs podem entrar no Rende-Seon e jogar os quebra-cabeças lá. Eles também podem obter um quebra-cabeça especial do Jin e enviar uma mensagem a ele pelo portal. Essas mensagens serão lidas e respondidas na transmissão ao vivo em 30 de outubro. Em 22 de outubro, às 10 horas, uma atualização especial do Tuna Costume deve ser lançada no dia seguinte, dia 23 de outubro, às 17 horas. Um código de cupom especial também será lançado. No entanto, os detalhes exatos sobre esses dois anúncios ainda não foram revelados. Após o anúncio, os ARMYs ficaram bastante animados com o mesmo e estão ansiosos para ver o que está por vir. Mais internautas e fãs compartilharam sua empolgação com a próxima transmissão ao vivo e baixaram novamente o jogo BTS Island in the Seon para se juntar ao artista. Em 2022, o grupo de K-Pop lançou um videogame chamado BTS Island in the Seon. É um jogo de quebra-cabeça que apresenta as versões animadas dos integrantes do BTS e inclui suas músicas e outras referências compartilhadas entre o grupo e os ARMYs. Após a dispensa do Jin do Exército em 12 de junho de 2024, o artista tem participado ativamente de atividades da indústria. Logo após sua dispensa, ele anunciou que seu primeiro álbum seria lançado até o final de 2024. Além disso, ele também está programado para aparecer no programa de variedades sul-coreano Relax & Rest, que será lançado até o final deste ano. À luz dos programas de variedades, o artista do K-Pop deu início ao seu próprio programa, Hunjin, um programa spin-off baseado no popular programa de variedades de K-Pop do BTS e um BTS. No programa, o artista embarca em várias aventuras e tarefas. Os episódios lançados até agora o mostram escalando uma montanha e passando um dia como estudante em sua alma mater. Por outro lado, ele também tem atuado em indústrias fora do entretenimento. O artista conquistou não um, mas dois endossos de marca após sua dispensa militar obrigatória. Atualmente, ele é o embaixador da marca de moda de luxo Gucci e da marca de joias de luxo Fred. O artista lançou recentemente a versão estendida de sua amada faixa solo Super Tuna. A música foi lançada inicialmente em 2021 com apenas um verso. No entanto, em 11 de outubro de 2024, o artista do K-Pop lançou uma versão estendida da música com dois versos. Ele também acompanhou um vídeo especial. Os ARMYs ficaram exultantes com o excesso do conteúdo do artista. Mas então ARMYs, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, comentar o que achou do conteúdo, compartilhar bastante com seus amigos que amam o BTS. Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações também, pois assim você não vai perder nenhum vídeo do canal. Mas então, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho